Fala galera, beleza? Fidlac BR na área trazendo mais um vídeo pra vocês da série seu canal na tela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo pessoal. Dessa vez apresentando pra vocês o canal do GVG Gamer. Está com 420 nesse momento que eu estou gravando. Ele está com uma live aberta aí. Sorteio de um banner. Tem 6 pessoas lá. Vamos ver a lista de canais dele. Ele possui a lista de canais dele em aberta aí, como vocês podem ver. Já é amigo de alguns canais que eu sou também. Ele faz aí sorteios ao vivo. Às vezes ele posta divulgações de canais ao vivo. E basicamente é esse o conteúdo dele. Às vezes traz alguns logs. Então vamos passar no último vídeo dele. Se vocês puderem pessoal. Se a live tiver aberta ainda, vocês podem passar lá. Conferir o sorteio. Se vocês puderem, passem lá. Deixem um like no último vídeo dele. E comentem com a hashtag VimPeloFeed. Assim eu posso saber o que vocês passaram lá. E ajudaram ele pessoal. Arrumar os 450 no canal dele. E é esse. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram. Já deixa seu like aí. Para estar fortalecendo. Se inscrever no meu canal. Se ainda não for inscrito. E ativa o sino. Para receber as notificações. Então até o próximo vídeo pessoal. E ativa o sino.